Oi, quem quer dinheiro? Oi, oi! O mês de fevereiro começou e com ele vem aí o início da competição mais valiosa do calendário brasileiro, a competição mais valiosa do calendário do Goiás Esporte Clube. É ela, a Copa do Brasil, com premiação recorde, premiação milionária para o ano de 2023. Quem Goiás pega? Quem são os possíveis adversários? O dia é o sorteio, mais informações depois da vinheta. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldina. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, eu te convido a se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para os próximos vídeos e para as próximas lives. Assim você contribui e nos ajuda a seguir aqui trazendo conteúdo, exclusivo conteúdo sobre o Goiás Esporte Clube, porque o Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldina. Começando mais esse vídeo para falar sobre Copa do Brasil. A Copa do Brasil que traz bastante dinheiro, retorno financeiro garantido, além de ser uma competição gostosa de participar, por ser uma competição inteiramente de mata-mata, desde a sua primeira fase até as finais totalmente em mata-mata e envolve todos os estados do Brasil. Então o Goiás que está classificado para a Copa do Brasil faz parte do grupo A, do pote A, que é o pote do ranking, dos melhores rankings da CBF. Esse ano de 2023 é o último ano onde a Copa do Brasil vai considerar o ranking da CBF para classificação. Nos próximos anos vão participar da Copa do Brasil os times com o melhor ranking nas suas federações. Cada federação vai ter a sua quantidade. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor como vai ser o modelo de classificação para a Copa do Brasil de 2024. Então vamos falar aqui de Copa do Brasil. Copa do Brasil que é tão desejada e almejada para os times do Brasil por conta do retorno financeiro. A Copa do Brasil, que nesse ano adotou um modelo de premiação recorde, é a maior premiação que a Copa do Brasil já forneceu. A Copa do Brasil divide os times em três grupos. Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3. Então vai classificando ali os times da Série A, Série B e também os participantes da Série C, D e outros, os outros times. Então essa classificação, por exemplo, o Série A e o Série B, por exemplo, consideram os times que estavam no ano passado nessas séries. Então, por exemplo, ano passado, em 2022, o Goiás estava no Grupo 2. Por quê? Porque em 2021, o Goiás estava na Série B. Então agora, o Goiás está no Grupo 1. Então o Goiás estando no Grupo 1, ele inicia a Copa do Brasil só pela participação ganhando R$ 1.400.000. Aqui a projeção dos potes para a Copa do Brasil 2023, então ficou assim meio que definido. Então note que aqui nessa hacha aqui do ranking CBF, ranking underline CBF lá no Twitter, ela dividiu as equipes aqui nos possíveis potes, acordo com o ranking da CBF e classificação. Então, está aqui na cor azul, cor verde, cor amarela e na cor rosa, os enfrentamentos. Então, por exemplo, quem é do pote A enfrenta quem é do pote E. Quem é do pote B enfrenta do pote F. Quem é do pote C enfrenta quem é do pote G. E do pote D enfrenta quem é do pote H. Então, o Goiás que é do pote A, ele pode enfrentar qualquer um desses times aqui do pote E. Quem são os possíveis adversários do Goiás na Copa do Brasil, na primeira fase? É a Campinense da Paraíba, a Jacupinense da Bahia, São Raimundo de Roraima, Tocantinópolis do estado Tocantins, o Sergipe que incrivelmente é do estado do Sergipe também, Bahia de Feira que também é de Bahia, do estado da Bahia, Caldense que é de Minas Gerais, o Atlético de Alagoinhas que poderia ser de Alagoas, mas é da Bahia, e o Asa que é de Alagoas e o Ceilândia do Distrito Federal. Então, a maior probabilidade aqui só de olhar que o Goiás pode enfrentar um time da Bahia, né? São três times da Bahia no pote E, que é o pote que o Goiás pode enfrentar. Seria muito legal um confronto regional enfrentando o Ceilândia. Tem um time da Paraíba que é a Campinense, né? O Goiás que em 2022 enfrentou um time paraibano, o Souza, né? Da Paraíba, ano passado. Tem três times da Bahia, tem o Tocantinópolis que é do estado do Tocantins. Seria muito interessante enfrentar aí os nossos co-irmãos, né? Porque o estado do Tocantins e o estado de Goiás era um estado até pouco tempo atrás, né? Por volta de 30 anos era o mesmo estado, depois fez a divisão. Seria muito interessante enfrentar um time do Tocantins. O provável sorteio, conforme o jornalista Welton Campos soltou, publicou ontem um vídeo dele no YouTube falando sobre essa divulgação dos valores, né? Então, tudo isso eu apurei lá junto com o Welton Campos. A provável data do sorteio é no dia 7 do 2, na terça-feira que vem. Então, se você está vendo esse vídeo, estou gravando esse vídeo aqui no dia 2 de fevereiro à noite. Então, no dia 7, na terça-feira, daqui 5 dias, vai acontecer o sorteio. E como é que funciona o sorteio? Cada time de cada pote vai receber um número. Então, por exemplo, o Goiás vai receber o número lá 7. Então, o Goiás recebendo o número 7, ele vai enfrentar o time do pote E que pegou o número 7. Por exemplo, a Jacupinhense. Então, dessa forma, define o confronto. Então, quem pegar os números iguais de cada pote se enfrenta. Quais são as possíveis datas da primeira fase? Podem acontecer tanto no dia 22 de fevereiro, que é na quarta-feira, quarta-feira de cinzas, após o carnaval. Ou no dia 1º de março, na outra quarta-feira. A Copa do Brasil acontece em fases, né? Primeiro temos a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. Que determina os times que vão para as oitavas de final. Dali, as oitavas, quartas, semifinal e final. Então, aqui eu estou analisando o cenário do Goiás. Então, para cada fase, eu coloquei a premiação equivalente ao grupo do Goiás. Que, no caso, é o grupo 1. Na primeira fase, pela participação, o Goiás ganha 1 milhão e 400 mil reais. O jogo é jogo único. O jogo é apenas de mata o time de maior ranking. Joga fora de casa contra o time de menor ranking. O time de maior ranking tem a vantagem do empate sobre o time mandante. Então, o Goiás, no caso, com o empate ou vitória simples, já se classifica para a segunda fase. Os jogos, como dito, acontecem no dia 22 ou no dia 1º de março. No dia 22 de fevereiro ou no dia 1º de março. A segunda fase, o Goiás se classificando para a segunda fase, já garante a premiação de 1 milhão e 700 mil reais. O mando de campo e o adversário é definido em sorteio. Caso tiver empate, a vaga é definida nos pênaltis. Aí, o Goiás pode jogar tanto fora ou dentro de casa. A segunda fase, que pode ser disputada tanto no dia 8 de março ou no dia 15 de março. A terceira fase do Goiás, o Goiás classificando para a terceira fase, já garante a premiação de 2 milhões e 100 mil reais. Entram nessa fase 12 times previamente classificados, que são os campeões da Copa Nordeste, a Copa Verde, campeão da Série B, da Série A e os times participantes da Libertadores. E os demais 20 times que passaram da primeira e segunda fase. Os jogos são definidos via sorteio. Então, por sorteio é definido o mando de campo e os adversários. Na terceira fase, os times são divididos em dois potes. Aí, os times com o melhor ranking desses 20 times completam um outro pote. Quatro times com o melhor ranking completam um pote complementar para ficar 16 times de cada lado. Acontece o sorteio definindo os confrontos e também os mandos de campo. Os jogos vão acontecendo no mês de abril, previamente definidos para o dia 12 ou dia 26 de abril. O Goiás, passando para as oitavas de final, vai receber também mais 3 milhões e 300 mil reais. Então, os 16 classificados vão se enfrentar em jogos de ida e volta também. O confronto e o mando de campo definidos por sorteio. Quartas de final, também tem a formação de duelos por sorteio. O Goiás, chegando nas quartas de final, garante aí 4 milhões e 300 mil reais. É muita grana, meu Deus do céu. Os times vão se enfrentar, definidos por sorteio também, em jogos de ida e volta. A semifinal e final, aí já define a chave nas quartas de final. Então, por exemplo, você vai saber quem você pode enfrentar na semifinal. A semifinal, apenas o mando de campo é definido por sorteio. Então, a semifinal e final, os mandos de campo são definidos por sorteio. Só de chegar na semifinal, meu amigo, é uma bagatela de 9 milhões de reais. 9 milhões de reais. E se um sonho, Deus abençoar a gente, chegue em uma final, o Goiás pode ganhar aí. Sendo vice-campeão, 30 milhões de reais e campeão, 70 milhões de reais. E o Goiás vai começar, desde a primeira fase, chegar assim a ser campeão, que é um sonho. É o nosso sonho, nosso grande sonho. O Goiás pode somar quase 90 milhões em premiação. Ah, amigo, meu Deus do céu. Quase não, mais de 90 milhões em premiação. É muita grana, é muita grana. Então é isso, torcedor Esmeraldina. Aqui eu fiz esse vídeo explicando aí como vai funcionar a Copa do Brasil para o Goiás. Que começa agora, pode começar agora no mês de fevereiro. Explicando aqui um pouco sobre a premiação. A gente vai fazer mais vídeos aqui falando sobre a Copa do Brasil. Dia 7 de fevereiro tem o sorteio para definir quem vai ser o adversário, o primeiro adversário aí do Goiás na Copa do Brasil. A nossa expectativa é quando o torcedor do Goiás avance o mais longe possível. Se eu fosse analisar aqui hoje, para nós, a minha meta pessoal como torcedor do Goiás é as quartas de final. Então o Goiás somaria uma grana boa aí para os cofres aí. Ajudaria bastante no orçamento. Acredito também que o Goiás almeje também chegar até as quartas de final. Mas deixe aqui nos comentários até onde você acha que o Goiás vai nessa Copa do Brasil. O que você achou das premiações. O que você achou desse vídeo. Deixe seu comentário, a sua sugestão. Estou sempre aqui atento aos comentários, absorvendo as ideias, as dicas de cada torcedor. Então eu agradeço a você que assistiu esse vídeo. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Aqui quem fala é Guilherme Sampaio, Sampa Mito. Saudações Esmeraldinas. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui! Eu sou o Goiás de Esporte Clube. Eu sou o Goiás.